É realizado na Praça dos Pioneiros, região central de Governador Valadares, o Circuito da Água da Bacia do Rio Doce. O evento mostra a recuperação florestal que está em andamento e o resultado da obra de captação de água do Rio Corrente. Vamos acompanhar aqui, pode balançar. Em uma das tendas, alunos de uma escola estadual da cidade participavam do momento teatral sobre a preservação do meio ambiente. Outra turma fez um tour virtual e conheceu como serão as obras da nova captação de água e reestruturação florestal. A Lívia, do sétimo ano, fez o percurso. É maravilhoso, parece que você está vendo tudo de um helicóptero. É um 360, é maravilhoso. A gente tem que preservar mais a natureza, parar de jogar lixo no chão. Os visitantes também podem conferir uma tenda com mudas, que serão utilizadas no reflorestamento ambiental. Nesta outra tenda, uma mini ETA, estação de tratamento de esgoto. O equipamento, com 40 anos de história e de uma empresa de saneamento de água e esgoto de Valadares, mostra como é feita toda a purificação da água captada antes de ser consumida. São três processos, floculação, decantação e filtração. Depois, chega ao reservatório. Uma maquete física e interativa mostra como a adutora ficará depois do processo concluído. Essa adutora, depois do desastre de Mariana, foi um pleito do município, junto à Fundação Renova, para que fosse feita uma nova alternativa de captação de água. Hoje, a captação é feita quase 100% do Rio Doce. E caso venha acontecer um outro acidente, o município tem que ter uma outra forma de captação. Então, a captação do Rio Corrente vem para contribuir. Nós vamos tratar a água do Rio Corrente, distribuir, mas caso preciso, também nós vamos utilizar o Rio Doce. O coordenador de recuperação florestal de uma fundação explica sobre a adutora que ficará pronta no mês que vem. A gente trouxe esse evento aqui para mostrar para os moradores do Governador Valadares e região o funcionamento da nova adutora, que está para ser entregue agora em dezembro, já começar a operação assistida em janeiro. Demonstrar também como é feito o tratamento da água que é captada aqui na região e como é feita a água também que vem do Rio Corrente através da adutora, como é o tratamento e distribuição para a população. E demonstrar também a importância da restauração florestal, da recuperação de florestas, o plantio de mudas nativas, para contribuir com a recarga de lençol freático, para melhorar a quantidade e qualidade de água no Rio Corrente, especialmente, que vai ser valadares, mas também com todos os rios e córregos da região da Bacia do Rio Doce. No local, um tubo estava sendo pintado. Segundo o Almir, são quase 40 quilômetros de tubulação para trazer água captada do Rio Corrente até Governador Valadares. De acordo com a instituição responsável pelo evento, será aplicado 1 bilhão e 700 milhões de reais para recuperação florestal. Os recursos vêm de um TETAC assinado entre a mineradora Samarco e empresas acionistas. Tudo isso em função do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ocorrido em novembro de 2015. São 40 mil hectares de florestas a serem restauradas na Bacia do Rio Doce, e mais 5 mil nascentes. Boa parte desse recurso vai para a Bacia do Rio Corrente, em função de Governador Valadares ser o maior município impactado com o abastecimento de água após o rompimento da barragem de Fundão. Então, além de trazer água da Bacia do Rio Corrente para cá, a gente está restaurando a Bacia do Rio Corrente para aumentar o volume de água no Rio Corrente, aumentar a qualidade de água, claro que isso pensando em longo prazo. O rompimento da barragem de Fundão despejou 40 bilhões de litros de rejeitos de minério. Governador Valadares foi uma das cidades afetadas. A tragédia matou 19 pessoas e deixou 250 feridas. Eu nunca vou esquecer isso aqui. A Fundação Renova foi criada para fazer esse trabalho de mediação, de diálogo com a comunidade afetada, com as prefeituras, com o poder executivo das cidades, desde Mariana, passando aqui por Minas, chegando lá em Regência, no Espírito Santo. A Fundação Renova foi criada para isso. E quando criam a Fundação Renova, naturalmente, é para que fique em evidência o nome da Renova e que a gente esqueça o nome das empresas responsáveis por essa matança da natureza que foi aquele complexo de empresas mineradoras Vale, BHP, Billiton e Samarco. São as três acionistas que fizeram isso. Agora, dentre as coisas combinadas, é bancar isso aí, captação alternativa de água. É verdade que a gente já vinha maltratando o nosso rio, inclusive continuamos a maltratar, que a gente passa lá a ver sofá jogado, aparelho, televisor, que é de tubo, a gente vê chinelo, a gente vê de tudo no Rio Doce. Cachorro morto, gato morto, tem de tudo no Rio Doce. Boi morto eu já vi. Ferro, entulho, está tudo no Rio Doce. É verdade que a gente maltrata o nosso rio. Mas a maldição aí que foi lançada na nossa água através desse problema que aconteceu em Mariana, é um negócio assim, olha só como é que ficou lá, Moniá, a época, ó. Você lembra, Jairão, aquelas reportagens que você mostrava aqui, que é tanto de peixe pulando ali no meio do barro, tentando sobreviver? Olha lá. E não esqueça isso nunca mais. E não ficar batendo isso aí. Parabéns aos organizadores do circuito da água aí, que a gente recupera esse nosso rio, né? É, que a gente recupera esse nosso rio. Obrigado pela reportagem aí, equipe.